Guilherme também tem varonha e logo vai Peguei na casa Já vou analisar aqui, já vou chegar arrancando o ponto Camisa, produto de limpeza Garrafa na janela Coberta Mochila Pano Meio de vinte Ali tudo bem carinha, mas aqui dava pra eles deixarem limpinho né Vamos lá Começar por esse quarto aqui de baixo Passou batir no quarto hein Passou batir no quarto hein Vamos ver se tem gente socada no quarto que não pode Que eu vou pegar no Flávia Vamos começar por aqui Suzane Olha o banheiro Olha que esse banheiro tá com problema ali Oi Gabriel Vem aqui comigo Menos cem de mercado Porque tá todo mundo no quarto que não pode Eles tão conversando lá e a gente tava na sala e subiu todo mundo pra cá Ficando no mesmo quarto pra gente poder conversar Mas qual que é a regra? É, cada um no seu quarto É A gente subiu pra ficar todo mundo aqui no quarto Foi até eu que falei, pô, fica todo mundo aqui então Então graças a você Gabriel, menos cem de mercado na semana Gabriel Parabéns Palmas pro Gabriel gente Não, merece palmas porque eu não tô entendendo Então merece palmas Quem que é o quarto? Não, não, não Então palmas pra elas que deixaram você entrar no quarto Tchau Tchau Eu vou contar até três pra sair todo mundo pra não perder mais cem Um Dois Quais são as regras, Duda? Sem regras a gente não sobrevive Vira uma selva Esse não é esse o meu quarto? Vem aqui menina Quem é você? Eu sou a Hayane Hayane O que você faz da vida? Eu choro, não é brincadeira Eu danço Dança? A dancinha é do app vizinho lá Não, dança de tudo É dança de rua, funk, lombada e tudo Então você vai pôr suas meninas pra dançar algo diferente lá pro réus do barraco? Ai meu Deus Quantos anos você tem? 16 16 anos Vamos ver Analisem a... Como que é o nome dela mesmo? Como que é o nome dela? Fernanda? Hayane Ela é bi? Você é bi? Scott Não, eu sou eu Ainda estou em desenvolvimento Você pega homem e mulher pelo jeito Não, não pego nenhum dos dois ainda Eu estou à procura do meu namorado ainda Ah, namorado Ou namorida Ou namorada Cuidado, sabe que essa aqui tem uma pomba, viu? O ambiente em si, né? O que você achou da energia aqui? Pô, pra falar a verdade Quando eu entro em algum lugar eu sinto a energia pesada Tanto que me deu vontade de chorar Porque eu sou tipo ali no quarto da Bia Ele me sentiu muita vontade de chorar Tanto que eu abracei ela Falei, mano, eu não vou olhar muito pra você Senão eu vou chorar Pode perguntar pra ela Aí ali no... Ali na sala Quando estava todo mundo Eu senti uma energia legal Por enquanto eu estava em energia leve Agora eu estou em energia leve E a energia é dessa aqui? É da hora Ela parece... Ela parece aquela menina que curte muito bailão Ok, mas eu não sou tipo de bairro Mas não vou deixar você nesse quarto, não Pega suas coisas Cadê? Eu gostei delas Não Mas aqui... Aqui é assim Eu que coloco as pessoas no quarto O problema é seu Você gostou Oi, Fer Oi, gente A Fer você já conhece? Fer, você já conhece? Tá aqui, Fer? Tô Você, Esté e Bia E a Isa que não sei se ela vai ficar Isa? Ou Bia? Bia Onde? Quem é Isa? A Isa é a Isabela Então, Fer, você vai pro quarto de cá De lá? É E essa aqui vai ficar nesse quarto aqui Tá Tem que ficar na cama de cima? Eu não quero essa aqui com essa aqui, não Não senti um negócio bom entre elas Então, mãe Controla esse seu fogo, amiga Senão você vai sentir só hoje Aí você vai ter que ir pra casa Porque Giovana tá chegando amanhã E Stephanie e Giovana é muita amiga, né? Mas é bom, a casa tá cheia E hoje vai ter eliminação de alguém Que já vai embora Então, vou deixar vocês interagir mais um pouco Depois eu deixo vocês votarem que ele vai embora Então, vocês já perderam 150 reais no total, né? Parabéns Vamos fazer mercado hoje Deixa eu ver Deixa eu ver esse quarto aqui Vamos ver esse quarto aqui, né? E cadê os cara? Eu acho que o carro tá com um gorujinho por aí Ah Então tá bom Os quarto tá tudo de boa Vai perder esse coentão? Ah, não Esse quarto é seu, né? É, eu vim pra ser chato mesmo Tô aqui pra agradar alguém? Não Não tá aqui pra trabalhar, né? Nem Deus agradou todo mundo Mas não tá aqui pra trabalhar? Eu sou eu, então pode fazer dinheiro Você tem que dar um exemplo, Gabriel Então, mas deixa eu te explicar Deixa eu tentar me explicar Mas eu cheguei na sala e estava vazia, Gabriel Não, é porque pela... Lá embaixo estava vazio Posso? Eu tava aí Fala Não, mas lá tava vazio Não, não É porque pelo que aconteceu ontem Tipo assim, aconteceu uma treta e tudo mais Que vai sair no YouTube Aí a mãe dela veio aqui pra conversar com o pessoal Aí o Calvo falou A mãe? Isso Mãe de quem? Da menina Não, não tem Mãe de ouvir Não, não tem Então, a menina E cadê eu? Não sei Ela conversou Lá embaixo na sala Cheguei e não tinha ninguém? Nem lá O Calvo, o João e ela lá conversando E a menina Ela foi embora, a menina? Acho que foi Ela só não tá ali O que aconteceu? Teve uma treta ontem Mas que treta? Do casal Do casal Ela e a Japa Não A Japa, caralho A Japa e a Bia Tá, e o que que aconteceu nessa treta? O que aconteceu que Ela vai saber se ficar melhor Então vai Só a Japa fala, por favor, gente O áudio sai legal Então Ontem A gente estava Aqui Eu, o DJ Ela e o Boqueta Fazendo live Certo? Certo Estávamos sentados ali no chão Aí a gente estava zoando Sim A gente estava zoando Vendo quem tinha mais gente na live E um com o outro Eu e ele Ah tá Brincadeira do flop É Vendo quem era mais Aí beleza Estava tudo ok Até então Ela entrou no quarto Fechou a porta As meninas estavam aqui Estava a Bela A Esté E a Porque vocês zoaram a live dela Não, ela não Ela estava com a gente na nossa live Ah, então tá Está bem, amiga? Bateu a cabeça É Aí ela fechou a porta aqui E lá dentro rolou o quê? Aí não aguento mais a Japa Porque a Japa é Pikmin Que ela fica dando em cima de todos os meninos Já tá chato Que não sei o quê Aí já incluiu o Cauã no assunto Falando que eu estava tirando foto Mostrando a parte da minha bunda As nádegas Pra ele Que ele estava vendo Na frente dele Falou também Que eu estava de liberdade Com o Cauã No sofá Brincando de almofada Batendo no Cauã No Cauã Sendo que isso não aconteceu Porque eu estava de brincadeira Com o Boqueta Eu, ele e o Boqueta Ela não incluiu o nome dela no assunto Falando que ela também brincou com o Cauã Tipo de bater nele Ela só falou o que convenha a ela E não falou o que convenha a mim Entendeu? Tipo, ela só colocou o meu nome no meio Do assunto Como se ela tivesse Eu vou falar mesmo Como se ela estivesse tentando fazer intriga Ou me queimar pras meninas Porque eu já tinha me dado bem com as meninas Entendeu? Eu tinha me aproximado da Bela Tinha me aproximado um pouco mais da Esté E tinha me aproximado dela também Porque ela chegou ali Eu não estava Ela estava com o pessoal lá embaixo E aproximei das meninas A gente pegou uma dancinha na hora ontem E ela não conseguiu pegar Então não sei se ela juntou uma coisa na outra Sem contar que ontem teve conteúdo de beijo Eu beijei o Gabriel Que ela estava ficando com o Gabriel Pode ter Mas aqui ninguém é de ninguém, né? Exatamente Só a Bela e o que ela quer casar o assumido Então, só que ela mudou comigo Desde o vídeo que a gente fez O verdade desafio Que foi na sala, entendeu? Aí desde então Ela mudou o humor Você acha que talvez pode ser Esses ciúmes do Gabriel? Eu, pra mim Na minha cabeça tem Faz total sentido Não, foi o do Ela está juntando as peças Cheguei, Gabriel Falando que realmente aconteceu Porque desde então Que a gente fez o vídeo lá embaixo Ela ficou olhando a gente Se beijar porque ela não estava do lado E ela fechou a cara pra mim Desde então O problema é você Porque ela ficou brava Por quê? Porque Não sei quem foi que perguntou O Gabriel falou assim Ih, acho que não gostou do beijo da Japa Porque fez careta A gente falou assim Ih, você é louco O beijo da Japa é mó bom Aí ela olhou Aí desde então Ela mudou comigo daí Aí aconteceu esse amor Talvez pode ser isso mesmo Porque tipo assim Parece que ela ficou tracada com ele uma vez Não quis ficar com ele Aí na verdade Desafio com o cara Ela foi e beijou Logo depois que eu beijei a Japa Só que gente Ninguém aqui não mora E deixa eu voltar agora Explicar a questão Do que a gente estava ali no quarto É porque a mãe dela estava ali E estava todo mundo conversando ali embaixo Aí eu fui e falei Aí a gente subiu na verdade Depois que a gente subiu Aí falei Vamos ficar todo mundo aqui Que eles conversam lá Então fica todo mundo aqui Que ninguém fica descendo Aí todo mundo fica ali Sentado no quarto Do jeito que a gente estava Conversando e tudo mais Entendeu? Não fui Perdendo dinheiro da casa Sem contar Sem contar que depois de tudo isso Da ignorância Do assunto que rolou aqui no quarto Ela tinha comida Porque ela foi Eu falei Ah quer que eu faça um pão Com a igreja Ela falou Não pode deixar que eu faça Tipo desde então Não falei mais pra ela Deixei ela no canto dela Ouvimos a versão da Japa Eu vou ver a versão da Bia Vamos encaixar os fatos Isso é barraco Bem-vindos Bem-vindos E a Fernanda Fica onde nessa história? Eu não estou Ah a Fernanda pode ser Eu não estava O cara se arrumou tudo Para receber ela É isso Rolou o poato Que ele estava com a mesma roupa De quando ele conheceu Ela foi a primeira vez É mesmo Deixa eu falar aqui Agora para de pensar comigo Se quando eu conheci ela A primeira vez Não deu certo Você acha que ia colocar A mesma roupa? Faz sentido Só ela coloca a roupa Não, você não estava Com essa roupa ontem? Estava vendo com o Lula Estava com o Lula Estava com o casaco O short preto Depois ela até pegou Esse casaco Eu peguei no casaco E hoje Então tá bom Vou colher mais informações Se inscrevam no canal Hoje é dia de Alguém ir embora Tipo o BBB Ladrão E o nosso 100 reais Devolve não? É? O nosso 100 reais Não devolve não? Não foi nenhum Vocês estão com 1.050 de mercado 1.050 Ah não Perdeu 150? Já 50 do dado Caraca, perdeu 100 pontos Já agora Agora aqui no quarto? Sim 50, 50 do que? Não foi só pelo quarto Foi pelo quarto E pela bagunça Que tá a sala Coberta, jogada Salgadinho no sofá Aí vocês cobram o gordinho Pra ele dar mais 100 real pra vocês Eu passei pano Os meninos barremu Então galera Não lembravam comigo Porque não foi o motivo Mano Os meninos barremu Olha quem chegou Toma no de assalto O chume nós